Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? De boa? Tranquilinhos? Galera, hoje é dia de polêmica! Polêmica no canal, pessoal, isso mesmo. Meu, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algo que me passou desapercebido e depois comentando com o pessoal, vendo o feedback de vocês, eu falei, caraca, não é possível. Pessoal, é assim, nós estamos tendo algumas coisinhas rolando em Assassin's Creed Valhalla que ao meu ver e ao olhar de muita gente dentro da comunidade, não tá legal, velho. A gente sabe que existem, sim, vários e vários e vários e vários trajes pagos no jogo e vão ter ainda mais, né? E não adianta muito o que falar porque, velho, desde 2017 a Ubisoft faz isso, eles são uma empresa e, cara, e tem gente que compra. Então, eles não vão parar. Como empresa, mano, eles estão ganhando dinheiro, velho. Eles não vão parar. Só que tem uma coisa rolando aí que é um pouco mais embaixo que isso, caras. Reaproveitamento de traje pra ganhar dinheiro. Opa, aí já pegou mais embaixo e eu tinha que comentar alguma coisa, manos. Não sei se vocês lembram, pessoal, que isso já aconteceu aqui no jogo recentemente, né? No Festival de Yul. Vocês se lembram que no Festival de Yul a gente conseguia um traje específico? Ó, esse traje aqui, ó. Eu não vou colocar tudo, tá? Mas, assim, a gente conseguia... Deixa eu pegar aqui. Qual que era mesmo? Não era esse? Não era o de caçador? É esse aqui, ó. Depois tem todas as peças, tá? Ó, bonitinho. Mas esse traje que a gente ganha lá no Festival de Yul é nada mais, nada menos que o quê? O traje de caçador, velho. Olha lá, só vai tirar a manchinha, tá vendo? Olha lá, tirou a manchinha, mudou a cor. O traje completo, olha lá, ó. É a mesma coisa, só muda a cor, tá vendo? O traje completo que nós ganhamos lá no Yul, todas as peças, são exatamente iguais. A menos as armas, né? Isso aí é diferente e tal. Mas o traje em si, né? É idêntico ao traje que nós temos, né? Já no jogo pra conseguir gratuitamente também. Beleza. Enquanto tava assim, na minha cabeça tava tipo... Ah, beleza. Preguiça da Ubisoft em colocar um traje mais da hora, sei lá. Tá, ok. É de graça mesmo, então... Fuck the world, né? Só que... Vocês se lembram do traje que eu mostrei ontem? Exatamente esse aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, entendeu? Esse traje que vocês estão vendo aqui é o traje... É... Heart to Whittle. Falei sobre ele no vídeo de ontem, mostrei pra vocês, né? Todo mundo viu lá e tal. É... Esse traje ele ainda não tá disponível no jogo, tá? Nas versões de console. Mas já está disponível em arquivos do jogo pra PC. E graças aos maninhos e tal, parceiros aqui do canal, me passaram os métodos. Eu desbloqueei, trouxe e fiz um vídeo mostrando pra vocês. E provavelmente esse traje vai chegar aí no próximo mês, né? Fevereiro e tal. Tava todo feliz e tal. Daqui a pouco começou a chover comentário do tipo Kalil, reaproveitamento, reaproveitamento. Cara, dá uma olhada, dá uma olhada. Porque esse aí é o traje upado do Galo Glac. Falei, puta merda, não é possível. Galera, e parece que sim. Ao que parece, esse traje, nós já temos ele de graça no jogo. Aliás, tem vídeo aqui de como você conseguiu o seu traje Galo Glac. É... O link, né? Tá passando aqui em cima, ó. E eu vou deixar na descrição também. E, ao que parece, tem aí agora... Opa, deixa eu desligar o WhatsApp pra não fazer barulho aqui. Beleza. E, ao que parece, mano, agora... Ao que parece não, né? Vamos ter, né? Um conjunto pago na loja idêntico. Aí já não dá, né, Obi? Aí já não dá, velho. Então vamos dar uma olhada juntos, ó. Vocês estão vendo? Quer ver? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Espera aí, volta. Ó, esse traje aqui. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Colocar ele aqui numa visão que dá pra ver, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada nele e prestar bem atenção. Beleza? E esse traje vai ser pago. Com certeza vai ser pago e virá na loja no próximo mês. Então olha aí. Olha os detalhes. Beleza? Vamos lá, rapidão, pra todo mundo ver e tal. Ok? De boa, né? Tá. Agora a gente vem aqui, ó. Vamos vestir o Galoglack. Eu fiz vídeo dele, mas eu nem me lembrava, cara. Tipo, mas, ó, vamos lá. Vamos colocar o traje Galoglack completo. Se você... Volto a dizer que o link tá na descrição, caso você não tenha ele, beleza? É... Cadê, cadê, cadê? Galoglack aqui, ok. Galoglack. Beleza. Ah, Kalil, mas tá diferente. Sim, isso porque a gente tá usando a versão base. Agora vamos upar ele no máximo. Vamos lá no Guna. E upar ele no máximo possível. Eu gostaria de ver o seu estoque. Então vamos lá. As peças são todas boas, mas essa é excepcional. Impecável. Agora pra Mítico. Opa! Rapaz. Vamos lá. As calças. Beleza. Impecável. Agora vamos pra Mítico. Gente. Agora é matar de vez mesmo. Vamos lá. Impecável. Agora... Já deu até pra perceber. Agora vamos pra Mítico. Meu Deus do céu. Vamos dar aquela saídinha. Galera, olha aí. É exatamente o mesmo traje que vai estar chegando pra gente. Pago. Mano, é a mesma coisa. Só muda as cores. Olha aí, mano. E se eu não me engano, não tem esses lancezinhos aqui de... Depois a gente vê. Mas eu acho que não tem esses lancezinhos aqui de essas... Sei lá o que que é isso. Dente. Sei lá o que que é. Mas olha aí, cara. É o traje. O traje Harsuero exatamente é o traje Galoglack, só que numa cor diferente. Numa cor roxa, mas chamativa. Caraca, Ubi. Aí não dá, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá pra defender. Não tem como, velho. Olha aí, ó. É a mesma coisa. Então você pode conseguir o traje simplesmente jogando, pessoal. Seguindo as dicas aqui do canal, sem gastar um centavo sequer no próximo mês, mano. E isso, claro. Claro que os outros itens mudam, como os itens de assentamento, os animais. Até mesmo os atributos do traje são diferentes. Mas na maioria das vezes eu vejo a galera comprando o traje pela aparência. Então se você gostou do Harsuero pela aparência, esquece. Não gasta dinheiro com isso, velho. Pelo amor de Deus. Você já tem o mesmo traje no jogo, só que com cor diferente, mano. Agora quer ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá no inventário. Mano, olha aí, cara. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deixa eu até trocar isso aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó, esses dois, ó. Ó, olha aí. Galera, é a mesma coisa. Olha aí. Só muda a cor. O que virá pago só é mais chamativo. Deixa eu ver se ele tem o lance da... Ah, é. Ele não tem o lance aqui, né? Eu falei, ó. O lance aqui da... Dos dentes, né? Cara, claramente pra mim isso aqui é reaproveitamento da armadura, cara. Pra ganhar dinheiro. Aí não dá, velho. Aí não dá, mano. Aí não dá. Aí tem um detalhe aqui, ó. Vamos lá. O capuz. Vamos dar uma olhada aqui, hein. O capuz, né, do... Vamos ativar. Pô, Calil, mas o capuz é o único. Não tem outro capuz igual. Será que não tem mesmo? Vamos lá. Galera, olha esse capuz aqui, ó. Olha aí, galera. Esse capuz aqui, ó. É exatamente o mesmo capuz com cor diferente. Vamos lá de novo. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pera aí. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Vamos lá. E aí a gente pega o... O... O manto, né? O capuz do Magister. Exatamente a mesma coisa. Só que o outro, né? Cheio de adorninho e tal. Pra ficar mais chamativo, cara. E se a gente upar ele? Vamos dar uma olhada? Vamos ver se muda alguma coisa. Vamos lá, vamos... Posso ver seus produtos? Vamos upar ele no mítico também. Essa é muito boa. Impecável. Ok. Ok. Ó. Tá vendo? Trabalho bem. Modéstia à parte. Estou indo. Se cuida, colega. Aí, mano. Vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Ele até fica meio azulado aí, que é parecido também e tal. Mas, cara. Pessoal. Pessoal. Definitivamente. Vocês podem ver aí, ó. Olha o traje aí. Definitivamente. Você não precisa gastar dinheiro no próximo mês com o traje Harceweiro. Se realmente você quer comprá-lo, né? Se você gostou dele, é apenas pelo visual, cara. Nós temos aqui outro traje exatamente igual. Que é a mistura aí, né? Do traje Galoglack. Upado no seu nível máximo. Com o manto, né? Do Magister. E como conseguir eles? O link está na descrição. Facinho. Você não precisa gastar nenhum centavo. Então, assim. Ubisoft. Na moral mesmo. E quando eu falo Ubisoft, pessoal. A galera confunde muito, né? Eu não falo Ubisoft Brasil, não. Eu falo Ubisoft desenvolvedores, tá ok? A galera que é responsável. A Nata lá em cima. Que fica lá na Montreal dando ordem. Pô, cara. Vocês estão de sacanagem com a cara da comunidade. Pô. Coloca uns trajes bacanas, né? No jogo. De graça. Para a galera poder pegar. Beleza? Cumprir desafios. Esse tipo de coisa. Que isso é legal, tá? De graça. É sempre legal. Ou se vocês, já que querem mesmo colocar. E a gente sabe que vocês colocam. Porque é empresa. Não adianta. Ganha dinheiro. Não tem o que fazer. Pô. Coloca um negócio decente. E que a galera fala. Puta merda. Eu preciso desse negócio. Quer ver uma dica? Vocês querem pôr um traje que vai dar dinheiro pra caramba? Coloca a roupa do Ragnar. Coloca uma skin do Ragnar na loja pra você ver. Eu compro feito louco. Todo mundo compra, tá ligado? Mas não fica fazendo esse tipo de coisa não, cara. Que é muito zoado, cara. Olha aí, ó. O traje hardware sem ser o traje hardware. Claramente tá tendo reaproveitamento, né? Volto a dizer, bater nessa tecla. Pra fixar mesmo. Tá tendo reaproveitamento de trajes no jogo pra loja e pra gente gastar dinheiro. Pessoal, não gastem com isso. Beleza? Então é isso aí. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Galera, não é porque você não gosta da prática que você vai dar dislike no vídeo, tá? Você só dá dislike se você achou que o vídeo foi ruim. Só isso. Mas se você achou interessante a gente tá abordando isso aí. Se você gostou do conteúdo em si, deixa o seu like que ajuda bastante. E comenta a sua opinião a respeito, beleza? Não se esqueça também de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Tudo que é da franquia e mais um pouco eu trago lá em primeira mão. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.